Um monte de futebol. Ah, o que tem? Ah, que dia mais bom. É o dia que eu já tive mais na minha vida. Ei, o que tá fazendo aqui? Ai, a olhinha seca. Pantufa, o que você tá fazendo, Pantufa? Ah, eu estou fazendo aqui. Pantufa, eu sei o que você tá fazendo. Você tá fazendo aqui. Eu, 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 deixa eu conversar com ele. Ai, esponja, para. O que você quer, verdade? Eu quero conversar com uma coisa de importante com ele. Ai, meu Deus do céu. Ah não, ônibus de novo, caramba. Eles estão na frente. Eu não posso deixar eles ir na frente do ônibus. Vamos conversar com uma coisa. Porque eu só estava lá na frente do ônibus. Não sei porquê. Ah, o lixo. É porque eu já acabei de comer. Não, o lixo é jogar. Lixo. Pronto. Joguei papel. Ah, por quê? Por quê? Você tem... Isso. Vou voltar para o meu ônibus, hein? Se tiver mais uma bagunça, vocês vão ver. Caramba, eu estou com o papai e ele chegar. Eu só cansei disso. Ai, 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 o que eu estou fazendo? Eita, o que você está fazendo aqui, Dremoto? Não sei o que eu estou fazendo aqui, Dremoto do lixo. Nós vamos te tirar você daí. Tiramos. Muito obrigado. Mas... Ai, ônibus, de novo. Isso é culpa do ônibus. Classe ônibus. Ah. Ai, 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 ai. Ai, deixa eu passar. Por que eles estão fazendo isso? Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Ai, isso está ficando uma coisa mais chata do mundo. O nome é Gubbo. Gubbo, cadê o... Cadê a pantufa? Meu Deus, cadê a pantufa? Pantufa. Pantufa. Me responde, pantufa. Pantufa. Ai, eu caí. Caí em círculo no chão. Caiu mesmo? É, Bumpetor, você caiu no chão. Não. Ai, quem é esse? Deve ser o robô... Deve ser o robô... O nabit, de novo. Eu venho, vocês vão me pagar. Qual dos três eu vou pegar? Primeiro é a pantufa, depois a pantufa, depois a esponja, depois o neguinho. Ah, neguinho. Vou te pegar primeiro. Não, por favor. Ai, isso é para você aprender. Quantos anos você já tive? Quantos anos? Eu já tive quatro. E você quer tirar seis. Não quatro. E toma essa. Agora é a sua vez, esponja. Não. Isso, esponja. Para você aprender também. E o último é você, pantufa. Tô amando teu nariz. Ai, meu nariz. Você venceu. Pode voltar para o seu lugar. Não daria isso. Vocês venceram. Ai, 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 ai. Aquilo foi muito estranho. Aquilo me deixou eu com raiva. É esponja. É. Mas eu não sei o que ele te chamou. Ah, azul coelho. Não sei o que ele te chamou. É, nós não entendemos o que ele te chamou. Ah. Azul coelho. Você está bem? Eu estou muito bem. Só não um pouquinho. Ai, 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 ai. Ai. O que aconteceu? Nós caímos na pegadinha. Ah, não, senhor. Oi, raposo. De novo. Não. Todos vocês me derrotaram. Mas só que não. Não só todos vocês que derrotaram eu. Agora vocês não ficaram presos no negócio azul. Ah. Não. Toma. Ai, 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 ai. Toma. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai esse mundo. Isso que vocês estão procurando. Chatrope. Pode ir para a sua casa. Tá bom. Vocês têm razão. Você não salvou a gente. E eu, você? E não salvou a gente? Você também. Eu vou voltar para a minha casa. Tchau. Tchau para todos. Tchau. Você está bem ou pantufa? Não. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.